Fórum Limited Edition Diretamente aqui da San Diego Comic Con Que em cada esquina que você para Tem alguma coisa nova E aqui, estou no estande da Daimon A Daimon na verdade é uma distribuidora de produtos Então no hall de produtos deles Tem produtos de inúmeras empresas Vou passar aqui rapidinho para vocês Algumas delas vocês já conhecem Essa série Mazzit Já mostrei para vocês Algumas estátuas Que bonitinho Eu sei que vocês adoram a Toner Dolls E ainda mais Crepúsculo Olha só O rei voltou No formato Alegria da criançada Olha o sorriso Como diz o Guilherme Maroto desse rapaz Versão Billie Jean E versão Thriller Vamos dar a volta para ver mais Alguns produtos aqui Esse é um set que vem Com a versão Inicial e a versão clássica e final do Snoopy Bem bacana Aqui uns kits para montar e pintar Totalmente Silver Age Total, total, total Mais Toner Dolls aqui Heroclix Heroclix Do Watchmen E alguns outros também Tem umas peças Umas réplicas também Da Noble Collection Harry Potter Código da Vinci Todos da Noble Collection também Super de Bronze Vamos ver mais Algumas coisinhas aqui Esse diorama Tá faltando uma parte aqui Mas é o diorama Tá faltando a parte 3 As lanternas Que eu já mostrei para vocês Lá no stand da DC Direct Nessas figuras Também já mostrei para vocês Uma coisa que não tinha lá Essa estátua aqui do Batman Já foi lançada inclusive Show, show de bola Da série DC Dynamics Simbora, aqui do lado Tem o que? Bowen Também representado Pela Diamonds De algumas peças C.S.1 Que eu já mostrei para vocês E olha só As peças Thundercats Da Heart Hero O primeiro lançado Foi o Lion Essa Chitara Está prevista Para ir metade do ano Está saindo agora Começo do segundo semestre Munhá Já foi prometido Um outro Munhá Não nessa forma decadente Mas em outra E mostrado pela primeira vez Taigra Estou legal Legal, viu? Estou legal mesmo Umas outras peças As coisas da Disney Chupatinhas em homenagem ao Eric E vamos finalizar lá do outro lado Olha o tamanho Essa é a estátua do Chirac Aqui algumas coisas Star Trek Alguns outros filmes clássicos Salon, Transformers Aqui também Algumas coisas da Mattel Já mostrei para vocês também Star Wars Essa daqui está legal, hein? Fiona Brava Algumas peças de Lego E finalizando Alguns perfumes Aqui o Rock de 12 polegadas Da Hollywood's Collectibles Esculpido pelo brasileiro E é isso Esse é o stand da Diamond Como eu disse A Diamond é uma fabricante De algumas pouquíssimas peças E principalmente Uma distribuidora para o mercado Então é isso Stand da Diamond mostrado Vamos correr E ver o que mais a gente acha Aqui na San Diego Comic Con Que crossover mais Escrúxulo é esse É isso Até a próxima O que mais a gente acha É isso 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 É isso